Os franceses partiram depois de sofrer uma derrota humilhante. A região se transformou em um caldeirão de matança no pós-guerra. Existe um conto de algum lugar ao sul da Birmânia que fala da história do encontro de um homem com a morte. Um homem que revida ao chegar no seu extremo e de como ele enfrentou um exército e derramou no rio de sangue. Há quem negue e ignore essa história, mas os fatos permanecem. É tudo verdade. Eu conheci este homem e por um tempo eu o amei como um filho. Seis meses antes. E aí E aí E aí E aí E aí A França saiu em 1954 e os Estados Unidos ainda nem tinham colocado os pés no chão. Durante algum tempo, a Indochina ofereceu um refúgio seguro a homens que chegaram ao fim da linha. Como europeus, criminosos de guerra, ex-nazistas e outros indesejáveis. Ou homens procurados no oeste. Homens como... Martin Tillman. Think only is still walking. Sim. Sim. Escuta, a minha honra é a lealdade. Sim. 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 Cavalheiros, observem este golpe. O tigre e o elefante, senhores. Vamos lá, pode sair daí. Já chega, vamos. Senhor Hustenacht, pode ter a honra. Eu me chamo Jean-Pierre Rastinacht. Sou chamado de muitos nomes. Mas o nome pelo qual me conhecem mais é O Executador. Vou enfrentar você de igual para igual. Com exceção desta lâmina, estamos bastante parecidos. Eles me disseram que o seu lutasse. Eu estaria livre. Esta luta era a sua salvação. Mas você perdeu. Luz! 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 Vamos lá. Está feito. Vamos. Se você atirar em mim, vai ficar no meu lugar. Se você atirar em mim, vai ficar em mim, vai ficar em mim, vai ficar em mim, vai ficar em mim. Se você atirar em mim. Se você atirar em mim, vai ficar em mim. Se você atirar em mim, vai ficar em mim. Se você atirar em mim, vai ficar em mim. Se você atirar em mim, vai ficar em mim. Se você atirar em mim, vai ficar em mim. Se você atirar em mim, vai ficar em mim. Se você atirar em mim, vai ficar em mim. Se você atirar em mim, vai ficar em mim. O álcool é um remédio aqui. É um preto jamaicano. Vai ajudá-lo a esquecer os seus pecados, sem perder seus limites. Se você atirar em mim, vai ficar em mim. Se você atirar em mim, vai ficar em mim. Se você atirar em mim, vai ficar em mim. Se você atirar em mim, vai ficar em mim. Se você atirar em mim, vai ficar em mim. Se você atirar em mim. De efeito imediato Está dizendo que eu estou livre? Nossa gloriosa caminhada juntos acabou Para a maioria de nós, Indochina será o último posto Mas talvez nós possamos trabalhar de novo em outras circunstâncias Se você se encontrar parado em algum lugar, saiba que eu posso usar um homem com um talento igual ao seu Eu acho que simplesmente vou cair fora Pense nisso, Martin Não parece ter muitas oportunidades Agora me deve Se me vir mais uma vez, não se atreva a se esquecer disso Tem certeza que é melhor? Quero esse agente britânico fora do meu negócio O velho coronel estava certo Martin não iria longe Ele se dirigiu à única pessoa que conheceu fora da prisão E foi onde eu o conheci Esse é o Martin, aquele sobre quem comentei Tenho que ir agora Quero que vocês dois sejam amigos É bom ver você de novo, Martin Tillman Houve uma vez um boxeador irlandês chamado Tillman Ele mostrou ter potencial e então desapareceu Cuido dela desde que tinha o tamanho de um coelho Ela acredita na bondade dos homens Mas eu não Me fala onde eu consigo uma refeição Vou nessa Não tenho nada contra você, filho Eu poderia ter um bom segurança Você parece que consegue se virar bem sozinha Ela disse que você é um bom atirador Ela visitava ele toda semana quando estava preso Sempre levando flores para o comandante Você não sabe Deus abençoe seu coração puro Me dê a foto Serei condenado se o velho comerciante de carne, Hans Steiner Não for o pai dela Ela leva flores uma vez na semana Na esperança de que ele a sente no seu colo E beije sua bochecha Ele se recusa a vê-la Steiner se casou com uma garota daqui Que mais tarde suspeita o que o traía Quando Isabelle nasceu Isso deu razões para que ele a Rejeitasse Eu era ajudante do Steiner, vi tudo Adotei a Isabelle Ela merece mais do que nós dois Se você magoar a Isabelle Eu vou matá-lo mais rápido do que eu corto um salmão Isso é bem rápido, garoto Tem um velho galpão de armazenamento ali atrás Você pode dormir lá Você vai lidar bastante com bêbados E de vez em quando alguns oficiais fim de carreira pegam uma garota Eles aceitam se pedir educadamente Então Faça o que for preciso Obrigado Obrigado Tudo bem Isso aí eu faço Você se parece muito com o que eu era, Martin Mas não está muito velho Ainda pode mudar seu caminho Eu nem me pareço com você Sou jovem, bonito E bronzeado pelo sol Mas que desgraçado Mas eu tenho que falar Que você é a única pessoa na minha vida Que parou para me ajudar E agradeço por isso Até mesmo o pior de nós que é ser amado E por um tempo Martin aproveitou uma paz Que ele nunca havia conhecido Para um valentine Certamente Oh sim, certamente Ele era um prisioneiro libertado Era uma inocente Que viu seu paciente ferido de volta à vida Era esperado que desenvolvessem sentimentos um pelo outro Não sei se o valentine É nisso que acredita? Não, eu nunca fui de acreditar Entrei na guerra porque Meu pai e meu irmão estavam na frente De onde eu venho Exatamente o que você faz Sua casa é aqui agora, Martin Tillman Deixe o passado para trás Ele se vira para o amigo e diz Simus, eu disse ontem à noite Você comeu um pinguim É, vocês sabem É tão fácil nos perdermos Nas coisas ruins da vida Que esquecemos dos bons momentos como esses Um brinde ao futuro Ao futuro? Com certeza não estamos bebendo pelo passado Um brinde para não voltarmos ao passado Saúde Não, sério Estive em Nova York por duas semanas Nova York? O que? Você quebrou as mãos? Se eu quebrasse as mãos Eu viraria uma porcaria de um padeiro Eu vou te matar Oh cara, para com isso É cada um Para com isso Oh! Quem é você? Quem vai ter isso que é? Cai fora daqui Quem esse cara pensa que é? Nós temos um maluco aqui, rapazes Existe uma bela quantia para os desertores da legião Sabia disso? Você é um sujeito que parece gostar de partir para cima Bem, quer saber? Eu também Então é o nosso dia de sorte Escutem São os seus joelhos tremendo? Vão embora Mas se querem mesmo lutar Então é a chance de vocês Os joelhos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você pode ganhar dinheiro. A vida pode ser boa. Eu vou correr o risco aqui, o mesmo com você. Se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. O Steiner precisa relocar a operação dele. Um bar como este, eu acho que seria perfeito. Não é meu cliente favorito. É, fechamos mais cedo hoje. Eu trouxe má sorte. A sorte está no nosso inconsciente. Nós é quem pomos a nós mesmos. Parece me encontrar. Escuta, filha. Vi uma coisa em você lá fora, na chuva. Talvez você devesse parar de fugir. Se entregue. Martim. Está acordada assim tão cedo? Eu vou rezar por você. Quero que me prometa uma coisa. Quero que me prometa uma coisa. Que nunca vai me ver lutando. Ou aposte em mim. Nunca faça parte do que acontece comigo dentro do ringue. Eu não entendo. Alguma coisa acontece comigo lá. É uma parte de mim que não quero que vejam. Eu trago má sorte às pessoas à minha volta. Martim Tillman. Considerei sua oferta e... Eu acredito que vou conseguir. Bem, não foi tão difícil. Ou foi? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Acabou, hein? Aposto tudo nele. Acabou com ele. É, vai lá. Acabou com ele. Vamos lá. Vamos lá, hein? Vai lá. Acabou com ele. Acabou com ele. Faça suas apostas. Já vai começar. Vamos, vamos. 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 Tá legal. O campeão tá aqui. O campeão tá aqui. E quem vai ganhar? Quem? Quem? Eu. Eu mesmo. Eu, eu. Vai, vai, vai. Eu, eu, eu. Vai, vai, vai. Agora eu quero ver. Vai lá, vai lá. Faça logo. É isso aí. Vai, vai. Vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Eu ganhei. Eu ganhei. Martin Tillman. Maravilha, hein? Maravilha. Vai querer o quê? Gin e tônica, uísque com soda. 80 mililitros de gin para 100 mililitros de água tônica com limão, se tiver. Posso encontrar suco de limão em algum lugar. Estive no norte. É muito bom escutar um idioma familiar de novo. Serviços diplomáticos? Pode-se dizer que sim. Estou procurando por um irlandês. Um boxeador. Ele esteve aqui, mas agora já foi. Existem centenas de criminosos locais nesta vizinhança. Nazistas, assassinos criminosos, procurados de guerra. Por que esse cara? Em 1946, Martin Tillman lançou várias bombas de grandes dimensões. Elas eram destinadas a unidades especiais da RUC e B. Mas como eles morreram em uma das explosões... Ele é o nosso fim inacabado. Acho que podemos dizer assim, se me entende. Não posso ajudar. Bom, se ele aparecer, pode me encontrar na Embaixada Britânica. O senhor tem cara de um homem que faria isso por 10 mil. O prêmio em dinheiro para a informação que agrava a sua apreensão. O senhor sabe o que são 10 mil na moeda francesa, não sabe, senhor Valentine? O senhor sabe o que é isso? 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 E ele vence mais uma! Podem marcar, lutem! Agora entra o lutador, vamos, lutem! Eu ouvi que você deu seu dinheiro para o valentine. Já se perguntou como seria uma partida regular de boxe? Muito dinheiro na América, no Madison Square Garden. Imagine só. Eu costumava conhecer pessoas, políticos e investidores. Mas eu sou o S. S. Steiner. E você, o I. R. A. Tillman. Fui condenado à morte por um tribunal de guerra. E você tem o serviço secreto britânico no seu calcanhar. Então, tudo o que vamos ser é isso. Exatamente o que somos agora. É isso aí. É isso aí. Querida Isabelle, eu sinto muito não ter entrado em contato, eu amei profundamente sua mãe, sei que o seu maior desejo é que eu dissesse que amo você também, mas infelizmente não o amo, pois você, na melhor das hipóteses, é filha de uma prostituta que não merece dignidade, eu estava cego, cego pela minha própria luxúria e inexperiência, eu nunca poderia amar a filha de uma mulher que me traiu, você não passa de uma outra sem vergonha neste mundo. Codialmente, Hans Steiner Como está? Estamos ganhando até agora? Um agente britânico esteve aqui perguntando por você Imaginei que ele fosse me achar eventualmente O dinheiro é bom, Martin, mas não preciso, muito menos do Steiner Você pode desistir quando quiser Esse é o meu passaporte militar Podemos colocar sua foto aí O Steiner não vai gostar Esqueça, Steiner Pegue o dinheiro da luta de amanhã Vá para a América e leve a Isabelle Você está tão bem como quando esteve na cadeia e sequer percebeu Vá para a América, vá embora Experimente a liberdade E você? Não Eu vou levar minha garota para o sul, ela tem família lá Eu vou lutar a próxima Vou ter duas semanas até lá Vai dar para chegar na frente dele Seja lá o que tenha feito de errado Não importa ninguém Até você decidir Se deve viver 100 mil em dinheiro francês Esse é o maior pote que você já viu Porém, ninguém é melhor do que você, então As probabilidades já não valem a pena Então Está querendo que eu perca a luta? Essa foi fácil Eu disse que não seria problema Se me der um pouquinho a mais Posso fazer com que pareça uma obra de arte É melhor que faça parecer real Você aprendeu a pensar por si próprio, Martin Isso é bom Perca bem, Martin Tillman Sua vida depende disso Eu sei, eu sei Eu prometi que eu não apostaria Mas é a coisa certa Pesquisei muito sobre esse cara Martin vai acabar com ele Vamos para o sul ver sua família Comprar um bar Um dos grandes Tailandês, talvez Quando os europeus chegarem Os americanos serão os próximos E estaremos prontos para fazer dinheiro Quando você apostou? Não preocupe sua linda cabecinha com isso Eu não acredito nisso Onde estava com a cabeça? Você é um imbecil, sabia? Não, não, não Que negócio é esse? Me respeite O que é esse? O outro é grande, ele vai perder Vamos lá Arrebenta com ele Olha essa roca, isso aí 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Levanta, levanta! E acabamos mais uma luta! E para a próxima luta, façam suas apostas! Vamos lá, façam suas apostas! Esta tarde, muitas pessoas descobriram que seu grande herói não tem honra. Eles estão no bar esperando por você. Agora prestem atenção, aí vem o cavalheiro. Então, parceiros... Como foi? Você perdeu. O quê? Tem até o final da semana para sair daqui. A escritura desta propriedade... E tudo o que estiver dentro dela... Agora pertence ao Sr. Hastinak. Martin perdeu. E você... Você sabia que ele iria perder, mas deixou Valentine apostar. Desgraçado. Olha a linguagem, desgraçado. Não vai querer me aborrecer. São horríveis! Todos vocês, seus covardes! Nenhum de vocês tem a dignidade do Valentine. Deveria ter vergonha. Você e seu porco! Já chega! Já chega! Já chega. Já pegaram bastante de nós. Não vão mais pegar. E isso acaba aqui! E nenhum espanhol com terno barato, sendo pago ou não, vai tirar mais de mim. Você entendeu? Abaixa a arma, Valentine. Não é justo. Você não é um assassino. Não! Por que você fez isso? Está tudo bem, Valentine? Boa noite. Boa noite! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então foi assim, morto com três tiros da minha própria 45, tudo simplesmente deixou de importar, nem minha vida, nem o par, nada. Eu fui embora. A história foi diferente com Martin e Isabelle. O importante sobre uma arma de cano cerrado é ser fatal de perto, mas nem tanto quando atirada de longe. Puxa, a força do tiro derrubou Martin, o deixou frio, mas não acertou nenhuma parte vital. Da mesma forma com Isabelle, a 45 que acabou comigo, passou por ela. Ela era jovem e saudável, e bem, dizem que o humano é o animal mais difícil de se matar. Martin nunca foi muito ligado à religião, mas ali na selva ele se reencontrou com seu Criador. Ele implorou a Deus que o deixasse morrer, que o levasse para que ela pudesse viver. Ele ofereceu a Deus uma proposta. Se ela morresse, ele a seguiria pelo reino do crepúsculo. Mas se ela sobrevivesse, sua missão seria matar os responsáveis por tudo o que aconteceu. Ela merece mais do que nós dois. Eu trago má sorte às pessoas à minha volta. Má sorte está no nosso inconsciente. Somos nós que impomos a nós mesmos. O que nós já fizemos nessa etapa? O que você achou? É você Custom IfП? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vê se coloca alguém vigiando a porta. Ei! Mata ele! 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 E aí Atenção do outro lado. Fiquem atentos. É nada. Cuidado. Atenção do outro lado. Vamos, depressa. Não tão fácil assim. Vão. Vão, vão. Vai, por ali, depressa. Vai, cerca. Isso, por lá. Depressa. Descobrir. Usar. Descobrir. Usar. 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 O corredor! Ele está vindo para a porta! Homens! Vão! Marco, fique aqui. Covardes. Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Olha pra minha cara! Olhe nos meus olhos Você acha que eu nunca encarei antes a morte? E com homens melhores do que você E eu não vou, eu não vou permitir que você tenha essa satisfação Você é a escória que teve sorte por um dia ou dois Eu sou um aristocrata Eu sou um aristocrata Eu já fui lutador Vamos ver se você é bom Não tenho que lutar com você Está errado Esse lugar era minha vida Eu tinha meus pais Minha mulher E meus filhos Agora não tenho mais nada Eu não vou poder te ajudar Sua cabeça é valiosa, irlandês Já é o bastante Eu sou um filhão Eu sou um filho Mas eu sou um filhão Você é o門o Eu sou um filhão Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que está fazendo, Martin? Tchau. 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 Pierre, baixe a cara o alvo. Os outros estejam prontos para cobertura ao meu comando. Nunca mande um menino fazer o trabalho de um homem. Senhor Hassinaki, onde vai? Tchau. 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 Você quer viver ou quer morrer? Perdeu o apetite por sangue, Martin? Não perdi, não. Poucos homens são agraciados com a oportunidade de ter duas vidas. Não perdi, não. Não perdi, não. Não perdi, não. Obrigado. Obrigado. Vivermos num lugar que você acabou de nos salvar. Muito obrigado por nos salvar. Indochina será um lugar muito melhor. Muito obrigado, Nils. Somos gratos a você. Muito obrigado. Seja abençoado. Muito obrigado. Que você seja feliz. Seja abençoado, Senhor. Seja abençoado. Seja abençoado, Caio Seca. Seja abençoado. Veja abençoado. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olha só isso. Olha só isso. Amém. Querida Isabelle, eu sinto muito não ter entrado em contato. Eu amei profundamente sua mãe. Sei que o seu maior desejo é que eu dissesse que amo você também.